livro de primeira reis capítulo 18 versículo 41 deixa a tua bíblia aberta nós vamos estar discorrendo sobre o assunto essa história aqui é uma história que aconteceu depois que Elias orou a Deus lá atrás eu acho que no capítulo de número 17 no versículo capítulo 17 fala sobre a seca onde Elias orou e por causa dessa oração com direcionamento de Deus ficou três anos e meio sem chuva e passou por escassez passou por problemas e quando nós chegamos no capítulo 18 no versículo 41 a gente percebe que Elias novamente vai para orar e essa vez é para abrir os céus novamente para que a chuva volte a cair não uma chuva que volte agora traz uma alegria e depois não vem mais não que os céus fossem abertos e a chuva fosse constante na medida que fosse necessário e aqui a gente percebe que ele está tendo um relacionamento com Acabe o rei da época o marido de Jezabel e diz assim o versículo 41 então disse Elias a Acabe sobe come e bebe porque já se ouve ruído de abundante chuva irmãos eu comecei a estudar a buscar por essa palavra pedir para que o Espírito Santo estivesse me orientando a respeito desse versículo número 1 que nós lemos o 41 a gente percebe que Elias ele ouviu o som de uma grande chuva mas o rei Acabe não ouviu o barulho dessa chuva e aí eu fui ministrado pelo Senhor que tem pessoas que ouvem a voz de Deus e tem pessoas que não ouvem a voz de Deus porque Deus fala numa linguagem fala de uma forma, fala de um jeito que somente aqueles que tem contato com Ele vai entender é por isso que algumas passagens você ali ó quem lê, entenda não é para todo mundo, Jesus mesmo Ele falava em parábolas para que aqueles que ouvissem não entendessem mas aqueles que tinham relacionamento com Ele entendiam claramente e a gente percebe outra coisa aqui nesse versículo que lemos que Acabe não subiu com Elias para orar Acabe foi para uma festa, Acabe foi para comer mas Elias foi para um monte orar depois você vai ver isso e a gente, Deus me iniciou no meu coração que quando a gente vai orar a gente precisa ter alguém que se for junto com a gente tem que estar no mesmo objetivo tem que entender a linguagem de Deus tem que entender o que Deus quer porque se não fica aquela briga ai não vou não, eu vou, estou cansado, não sei eu não quero ir fica a divisão ao invés de juntar forças divide e aqui a gente percebe que Elias falou para o rei assim olha, vai festejar vai aproveitar que eu vou orar porque eu já ouvi a voz de Deus e a palavra de Deus nos ensina que a fé vem pelo ouvir então eu tenho certeza de uma coisa nessa noite a tua vida vai se encher de fé porque você está ouvindo a palavra de Deus a tua vida vai encher de fé e você vai ser cheio de autoridade a ponto de olhar para um monte de problema e falar um monte de problema sai da minha frente em nome de Jesus e o problema vai sair porque a palavra nos traz essa autoridade por causa da fé e eu quero que você nessa noite exercite a tua fé dando ordens aquilo que está te atrapalhando em nome de Jesus saia porque você está ouvindo a palavra de Deus e eu creio que esta palavra vai te encher de fé e de autoridade ai eu continuei lendo um pouquinho mais o versículo seguinte que é o 42 então subiu a comer e a beber então Acabe subiu a comer e a beber e Elias porém subiu ao cimo ao topo do monte e encurvado para a terra meteu o rosto entre os joelhos o que ele foi fazer? ele foi orar enquanto umas pessoas oram as outras participam de festas e banquetes só que se a gente observar a chuva não veio somente sobre a vida de Elias mas veio sobre a vida de todos que estavam inclusive aqueles que não oraram Acabe estava comendo a chuva veio sobre o que era dele também mas a gente precisa entender e o Espírito Santo ministrou no meu coração que aqueles que usufruem da bênção é diferente daquele que a bênção passa por ele porque aquele que a bênção passa por ele ele tem um contato tão grande com Deus que aquele que recebe a bênção não tem por isso que eu digo para você aquele que recebe oração recebe o poder de Deus aquele que recebe oração recebe o poder de Deus mas aquele que fala com Deus recebe Deus em sua vida então quando eu oro eu falo com Deus e Deus está presente na minha vida mas se eu oro por alguém esse alguém ele pode não ter Deus mas tem o poder de Deus porque a presença de Deus vem sobre a nossa vida quando nós falamos com Ele do mais é poder por quê? por que que é poder? em nome de Jesus saia eu estou dando uma ordem então é o poder de Deus que ali está mas quando eu falo com Deus Senhor Deus Deus se apodera de mim Deus vem ter comigo amém? está comigo? está aqui? todo mundo? acordado? amém? o versículo ele continua nos dando alguns ensinamentos que Elias ele sumiu do mesmo lugar que ele tinha orado e venceu os profetas de Baal o Monte Carmelo irmãos eu percebo duas coisas que a primeira coisa que Elias teve que fazer quando ele foi lá no Monte Carmelo no tempo que ele ia lutar ali a batalha contra os profetas de Baal ele fez um altar e esse altar com tudo que aconteceu lá o altar de repente ficou meio destruído e quando Elias subiu nesse lugar de novo no Monte Carmelo no mesmo lugar que ele venceu os profetas de Baal eu fico imaginando que uma coisa ele teve que fazer ele teve que arrumar o altar para poder falar com Deus ele teve que arrumar o altar para que Deus ouvisse ele ele teve que arrumar o altar para que Deus atendesse o pedido dele e esse altar eu não estou mais falando de algo físico lá distante de mim mas eu estou falando deste altar aqui que muitas vezes precisa ser arrumado precisa ser ajeitado porque as vezes fica lá parecendo um caminhão de carvão fica parecendo aquele Bob Esponja misericórdia tudo torto a gente quer que nós acertemos a nossa vida nós aprumemos porque quem vai falar com a gente com quem a gente vai falar é uma autoridade irmão quando a gente vai procurar um emprego a gente coloca uma beca legal uma roupa legal quando a gente vai fazer vai para uma festa a gente coloca um negócio legal quando a gente vai falar com uma autoridade a gente coloca uma roupa legal mas quando fala com Deus a nossa vida também tem que procurar dar uma ajeitada nela a gente se preocupa com tanta coisa externa mas e o interno e a nossa vida com Deus o nosso relacionamento com Deus aquilo que vai fazer com que Deus me ouça irmãos eu preciso fazer com que Deus tenha liberdade de agir na minha vida de falar com Ele e Ele responder daqui de dentro porque aqui dentro que Ele está com o Espírito Santo às vezes eu fico procurando um Deus tão distante e Deus não está distante Ele está aqui dentro Ele está vendo o meu sofrimento Ele está vendo e de repente Ele grita o que queres que eu te faço mas o que acontece a gente não ouve a palavra de Deus como deveria ser ouvido e aí a gente fala assim eu não estou entendendo nós estamos no momento de Copa não é verdade? Copa do Mundo 2018 Rússia tem algumas pessoas que no momento do jogo do Brasil vai descansar beleza acho que é uma coisa merecida mas você imagina um russo me entrega um bilhete escrito na língua dele russo e fala para mim assim Osmir entrega para o inglês que está do seu lado entrega para o russo que está aí do seu lado aquele bilhete vai passar pela minha mão eu vou olhar para ele não vou entender bolhufas e vou passar para o outro que vai olhar e vai entender tudo o que eu estou querendo dizer com isso? que às vezes Deus fala com a gente e a gente não entende mas a pessoa que está do nosso lado entende tudo por isso que muitas vezes a gente está na igreja você vê o glória a Deus desse lado o glória a Deus do outro e a gente fica no meio assim ué o que será que está acontecendo o povo está doido não é a presença de Deus é a língua que está ouvindo Deus chegando e falando assim é contigo que eu estou falando é contigo é contigo é com você que eu quero é com você e a pessoa está ali não sabe o que fazer para agradar a Deus dar uma glória a Deus aqui uma aleluia ali ou louvado seja o nome do Senhor porque ele quer agradar a Deus ele sabe que Deus está ali mas quem não sabe que Deus está ali sabe o que fica acontecendo mas Deus está neste lugar ele tem que ser glorificado ele tem que ser exaltado porque ele está aqui a palavra de Deus continua nos insistindo insistindo para que nós venhamos conhecer que ele encurvado em terra colocou o seu rosto no meio do joelho imagina ele sentado assim e de repente ele debruça sobre a sua perna ele joelhou sentou em cima dos calcanhares e colocou o seu rosto na terra irmão qual foi o último dia que nós oramos assim? sabe às vezes a gente está comete muitos erros que a gente está acostumado com um certo conforto mas a gente busca conforto para nós busca conforto para o físico e nós esquecemos que o conforto que nós estamos buscando é para a alma é para o espírito eu tenho que me entregar as pessoas olhando a ele aqui ele foi para um alto de um monte e ele colocou o rosto no chão para falar com Deus não estou dizendo que Deus vai ouvir só quando você coloca o rosto no chão só quando você fica de joelho mas existe uma posição dentro de mim que é essa que Deus ouve aquela quando eu me abro eu me rasgo para ele e Deus entra lá dentro e começa a andar por toda a minha vida por todo o meu ser ele começa a entrar naquela gaveta da minha vida que eu às vezes não quero nem pensar nela porque gavetas são essas que gaveta é essa é aquela que eu cometi tantas coisas erradas e eu não quero nem pensar não quero nem pensar nisso essa gaveta que eu tenho que abrir e falar para o Senhor faça uma faxina Senhor limpa porque meu irmão essa gaveta é algo que vai contaminar todo o corpo é como se você limpasse a casa toda e alguém jogasse uma coisa morta há dias dentro de um dos cômodos a casa toda fica contaminada então nesta noite o Senhor não quer de repente mostrando que está do joelho mas ficar de joelho aqui dentro uma entrega por completo e ele foi lá e colocou os rostos na terra rosto no pó e o versículo continua versículo 43 e disse ao seu moço sobe e olha para o lado do mar tinha um rapaz junto com ele e ele falou assim moço vai lá e olha para o lado do mar quando ele falou olhar para o lado do mar é de onde vinha a tempestade é de onde vinha as chuvas é de onde tinha água que aquela água poderia trazer água para a terra irmãos tem tem algum lado que vem a bênção para nós e a nossa bênção não vem desse desse lado mas vem desse aqui a gente tem que olhar mais para cima e menos para os outros menos para quem está do nosso lado olhar mais para cima quando ele falou olhar para o lado do mar é do lado que vinha a bênção é do lado que vinha a vitória meu irmão será que às vezes nós não estamos olhando para o lado errado nós não estamos procurando ajuda em quem em vez de nos ajudar está querendo tirar de nós não que a gente não deva ajudar mas a gente só vai poder ajudar alguém se a gente for ajudado então nós devemos olhar um pouco mais para cima olhar para mais para Deus que é de onde virá o nosso socorro é de onde virá o nosso socorro e ele falou assim vai lá e olha para o lado do mar e ele subiu olhou e disse não há nada irmão ele já estava orando já estava com o rosto em terra e de repente alguém chega para ele e fala assim olha não tem nada meu irmão orar sem ter nada não é um desanimador irmão eu não sei você mas quando o problema chega e a gente corre para fazer uma oração e a gente ora a gente chora realmente a gente debruça como Elias fez se coloca no chão e de repente você olha levanta da igreja vai para a sua casa e você pergunta o que será que mudou e a resposta vem essa não mudou nada que ânimo que ânimo é esse que nos faz continuar orando a certeza que Deus está ouvindo e que Deus tem o tempo dele e eu preciso ser perseverante eu não posso desistir eu tenho que ir em frente e ele ali pediu para o seu moço olha lá ver se está vindo alguma coisa e ele disse não tem nada então lhes disse Elias volta e ele fez isso por sete vezes irmãos isso mostra perseverança ele falava para o moço dele vai lá ver eu fico imaginando ele ajoelhado no chão gritava com Deus as lágrimas ali viravam um barro porque era pó era um lugar alto era um lugar deserto era um lugar frio talvez e ele gritava Deus olha aqui Senhor eu estou prostrado e falava para o moço vai lá ver não tem nada e nós estamos falando de um homem que orou a Deus e Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto esse é o cara que nós estamos falando e de repente você fala assim Deus eu já orei tantas vezes curou tantas pessoas resolveu tantos problemas mas agora eu estou orando de novo e o Senhor não está respondendo eu já venho orando um dia dois dias três dias já fui tantas vezes no culto e Deus não me respondeu olha aqui olha para Elias sete vezes olha lá eu fico imaginando Elias na sexta vez falando para o moço sexta vez moço dá uma olhada lá vai o que tem e o moço chega para ele não sei depois de quanto tempo né porque depois podia ser no primeiro dia no segundo dia terceiro dia não sei quanto tempo que ele pedia para o moço eu acredito que não é volta lá volta lá não era a coisa seguida ele continuava orando buscando a Deus isso poderia levar horas como poderia levar dias a Bíblia não relata mas me faz pessoas se põem de joelho e quando vai buscar a Deus só para quando Deus responde o filho Daniel ficou lá orando 21 dias nós também temos que entrar numa situação dessa e aguardar Deus responder achar que Deus é surdo achar que Deus não me ouve é um engano da minha parte porque Deus está no controle eu comecei a olhar para essa palavra e ele foi lá por sete vezes e disse não há nada ainda mais na sétima vez disse eis que se levanta do mar do lado certo uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem ei não tinha nada eu fico imaginando aqui Elias de novo quando ouviu essa voz do homem dele do moço do ajudante dele do companheiro dele na sétima vez não sei depois de quanto tempo falar assim apareceu uma nuvem do tamanho da mão talvez ele falou assim que tamanho que é a nuvem ele falou assim bom é do tamanho da minha mão irmãos e Deus ministrou tão grande na minha vida com esse negócio do tamanho da mão sabe porquê porque as vezes meu irmão quando as coisas são pequenas quando as coisas são pequenas as vezes a gente não dá o valor que deveria para quem olhava para aquela nuvem do tamanho da mão ia falar assim você acha que isso essa pequena nuvem vai molhar toda a terra vai suprir toda a necessidade irmãos pode ser uma nuvem menor do que a mamão mas se Deus estiver no controle pode ter certeza coisas grandes vão acontecer irmão as vezes essa pequena mão essa pequena coisa que aparece pequeno sinal eu vou chamar assim é um sinal de que Deus está dando para nós para aumentar nossa confiança as vezes você fala assim eu estou precisando tanto de dinheiro por exemplo aí você está andando na rua você encontra cinco centavos eu estou precisando de mil reais e me encontra cinco centavos que droga era o tamanho da mão você tem que falar assim já começou a bênção já começou a bênção já tem cinco centavos agora não falta mais mil falta menos mas não a gente não valoriza as pequenas coisas os pequenos sinais sabe alguma coisinha que acontece na nossa vida deve ser o motivo de uma grande festa de uma grande alegria sabe porquê porque Deus já começou a obra Deus já começou a fazer aquilo que Ele está para fazer e as vezes é coisa pequena você está sangrando que nem doida de repente para o sangue vamos imaginar cortou a perna ou cortou o braço a mão cortou o dedo aí você pá apertou glória a Deus não está sangrando mas eu acho que vai sangrar eu acho que vai sangrar Deus já parou de sangrar não profetiza não profetiza coisa ruim profetiza coisa boa falando de profetizar coisa boa eu quero contar algo para você quando eu morava no sítio faz alguns dias aí uns 35 anos aproximadamente daí para mais foi ontem e eu ficava chamando meus amigos do sítio ei tirissa ô tirissa chamava as pessoas de tirissa porque tirissa dá preguiça dá moleza ei você parece que está com tirissa hein você sabe o que eu tive depois de algum tempo tirissa verdade eu devia te chamar o cara e aí milionário e aí milionário eu poderia estar em outro patamar hoje mas o que a minha boca fez o que eu disse voltou para mim outro dia eu acordei de manhã fazendo um xixi amarelo minha mãe olhou para mim e falou que isso menino um olho desse tamanho tudo amarelo eu falei senhor o que você tem menino aí ela foi fazer as pesquisas dela com as mulheres mais antigas ele falou tá com tirissa eu falei essa é a minha boca abençoada eu chamei isso para mim então apareceu alguma coisa boa você fala assim ó isso aqui é bênção já é a semente daquilo que eu vou colher é pequeno é então mas vai vir árvore grande aí Elias quando ele viu aquele ajudante dele falou que tinha uma nuvem perto do tamanho de uma mão ele falou assim ó a iniciativa de Elias a sétima vez eis que levantou do mar uma nuvem pequena com uma palma da mão de um homem então disse ele sobe e diz e acabe acabe o rei arruma os cavalos aparelhe o teu carro e desce para que a chuva não te detenha irmão ele viu uma chuvinha uma nuvenzinha e falou assim ó moço corre lá avisa o rei fala para ele arrumar os cavalos dele e descer logo para o castelo dele para a casa dele porque vai vir chuva e fala para ele logo porque senão ele não vai conseguir ir irmão olha aí um dia nós fizemos uma campanha aqui na igreja fazia muito tempo que não chovia alguns anos atrás e aí nós fomos para o monte oramos e falamos lá no monte assim né ó amanhã todo mundo guarda chuva na igreja que vai descer água e eu fiquei na porta da igreja ninguém entrava com guarda chuva falei o que será né não chovia nem nada aí de repente um dos meninos entrou com guarda chuva falei assim ó a fé é aqui irmão fazia muito tempo que não chovia aquela noite nós fomos embora ainda não estava chovendo mas na noite para o outro dia choveu Deus ouve é profetizar é declarar é que às vezes nós mesmos somos negativos a gente vem aqui ora ó senhor lá embaixo chuburiana e fala em línguas e vira piruleta e depois fala assim ai está muito difícil acho que não vai dar dá sim porque com Deus não tem crise com Deus não tem tem falta de água na sua casa chama Moisés para tocar o cajado na rocha vai ter água vai ter água ele vai bater na beira da caixa assim vai encher a caixa d'água é por quê? porque Deus não age da forma que eu penso da forma que eu espero Deus age da forma dele e às vezes a gente quer falar assim olha eu acho que isso Deus não faz quando Deus fala assim eu posso todas as coisas naquele que me fortalece ele fala isso para mim olha você pode todas as coisas naquele que fortalece mas a gente pega a palavra mais ruim a gente dá o braço a torcer para o mundo as pessoas chegam para mim para você como crente e falam ai a coisa está feia é está feia mesmo mas claro que vai estar você está profetizando tem que falar assim olha eu não sei para você mas o meu Deus está agindo e a coisa vai melhorar para o mundo vai piorar mesmo que vai acabar as coisas mas para mim a casa já está sendo preparada no céu para o mundo vai ficar feio porque vai ser carvão lá no inferno vai queimar mas para mim tem uma morada eterna de paz e tranquilidade que eu vou viver o tempo todo cantando santo, santo, santo vamos profetizar abra tua boca Elias está aqui nessa situação aparelhe o teu carro e desce versículo 45 dentro em pouco o céu se enegreceu com chuvas e vento e caiu grande chuva que tamanho que era a nuvem quantas vezes ele teve que ir lá ver na sétima aconteceu quantas vezes você já orou a Deus e Deus não respondeu ainda e você está querendo abandonar o seu ministério está achando que Deus não está te ouvindo está aqui Elias o homem que orou a Deus e mandou fogo do céu tendo que orar seis vezes para na sétima aparecer uma nuvem pequenininha insignificante para aquilo que você acha que uma nuvem daquela dava jeito? não mas e quem veio dá jeito para tudo? eu não sei o que você precisa talvez Deus dê um sinal para você hoje aqui nessa mensagem de uma esperança de algo que você precisava ouvir e de repente você está olhando para aquilo que você ouviu que você sabe que você precisa mas está falando assim será será não meu filho será não minha filha é assim Deus está contigo Ele vai multiplicar você precisa acreditar nós precisamos acreditar está aqui o homem de Deus dentro em pouco os céus se enigreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel ele subiu no carro o carro em alta velocidade imagina puxado por quatro, cinco juntas de cavalos aquela carruagem enorme descendo abaixo alta velocidade chegando a quase quarenta e cinco quilômetros por hora quem anda mais rápido? um cavalo correndo ou um homem correndo? quem corre mais? olha só dentro em pouco o céu se enigreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva Acabe subiu no carro e foi para Jezreel versículo quarenta e seis e a mão do Senhor veio sobre Elias e o qual singiu os seus lombos e correu adiante que Acabe até a entrada de Jezreel irmão é como se Acabe tivesse subido nas suas carruagens e sentado o chicote Deus pegou Elias com a mão dele e fez com que Elias chegasse primeiro na frente do rei Acabe sabe o que eu aprendo aqui? que quando você tem Deus na sua vida você vai passar na frente de todas as pessoas que são desse mundo Deus vai te dar preferência eu olhando para essa passagem eu pude entender que por mais que o rei Acabe estava no carro mas quem chegou primeiro foi aquele que Deus pôs a mão sobre ele então meu irmão não se preocupe se alguém saiu na tua frente se alguém já conquistou e você não se a sua mão se a mão de Deus estiver sobre a tua vida você vai chegar antes dele não importa não importa não importa se alguém já venceu não importa se alguém já conquistou não importa o que já aconteceu Deus está contigo Ele vai te levar e vai te pôr na frente a palavra de Deus está nos dizendo que por mais que a gente encontre dificuldade Deus vai fazer com que a gente superem aqueles que não tem Ele olha para o último versículo a mão do Senhor veio sobre Elias o qual singiu seus lombos quer dizer pôs as suas roupas a sua capa e correu adiante de Acabe até a entrada da cidade até a entrada da cidade quem estava na frente Elias aí você pergunta mas como que Elias estava na frente se ele que mandou o cara sair correndo e ir embora antes que a chuva e depois que ele foi por a roupa dele é porque quando Deus age Ele vai surpreender até as pessoas do mundo as pessoas que cercam você vão olhar e falar assim o que aconteceu meu Deus aí você vai dizer é Deus a minha vida sabe às vezes nós mesmo desvalorizamos a gente você já ouviu um ditado popular que o capim do vizinho é mais verde não meu irmão o bom mesmo é aquilo que Deus te deu porque nós não podemos receber outra coisa senão aquela que Deus nos deu o céu sabe não precisa ter preocupação Deus me ministrou essa semana que quando a gente fica muito tempo na cidade a gente começa a olhar o que os homens construíram e começa a valorizar as coisas dos homens de vez em quando a gente precisa ir para o zoológico e para uma natureza ver um rio correr um peixe e se alimentar sozinho para perceber as maravilhas que Deus faz ir para o zoológico olhar para os pássaros olhar para as aves e perguntar para as flores e perguntar assim quem será que colocou essas cores nessas plantas? as vezes a gente fica admirado vai no shopping é bom ir no shopping mas você começa olhar muito o que o homem fez você se afasta de Deus por causa disso aproximar mais da natureza daquilo que Deus criou irmãos Deus me ministrou no meu coração esse dia sabe eu vou as vezes para a fazenda vou as vezes para a chaca eu vejo as pessoas correndo descalço no meio do sítio feliz dando risada e eu falo assim nossa descalço não podia ter um tênis da Nike não eles estão admirando a natureza eles estão eles olham no rio correndo veem o peixe se alimentando sozinho e a gente vai no rio aqui tem outro tipo de peixe eles conseguem admirar um pássaro voando começam a olhar para cima e ver as estrelas coisa que a gente não vê nós precisamos voltar mais para as naturezas de Deus voltar mais para as coisas de Deus olhar mais no espelho e ver o que Deus fez em nós sabe o espelho tem que olhar a bênção que nós somos de Deus e não procurar no espelho as falhas que nós temos no corpo mas a qualidade que Deus nos deu olha no espelho muitas vezes e fala assim ai eu tenho vontade de quebrar esse espelho não Deus te fez assim valoriza o que Deus te deu por isso que eu sou muito feliz com meu nariz grande e com esse tupete aqui gente porque foi assim que Deus fez seja feliz com Deus sabe admire as pequenas coisas se Deus deu um pouquinho te mostrou um sinal né alguém deu uma fala assim é Deus ai você que é de Deus espiritualize tudo se alguma coisa não está boa você fala assim isso aqui não é bom não isso aqui eu não quero para a minha vida isso não é de Deus para a minha vida sabe escolha o que é de Deus para a tua vida o que é de Deus vai fazer bem pequenos sinais grandes chuvas pequenas coisas grandes resultados glorifique o Senhor se a nuvem for pequena se aquilo que você tem recebendo é pouco dê glória a Deus porque Deus vai fazer dessa bênção uma grande tempestade de fartura na tua casa na tua família em nome de Jesus amém e aí que Deus te abençoe do que vôo e aí us